Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho das lâminas ciganas com o sacerdote Fernando Parada e eu peço a vocês, antes de ver aqui esse conteúdo e o próximo vejam o primeiro, o primeiro vídeo explicando as cartas de 1 a 10 do baralho cigano isso aqui é a continuidade desse trabalho E, Fernando, seja muito bem-vindo, obrigado por estar podendo vir aqui fazer esse vídeo para o pessoal que estão pedindo muito Gratidão, é, está difícil, a gente faz uma semana que está tentando gravar, né, João? Os nossos horários nunca batem, e agora pelo menos está conseguindo gravar porque o computador chegou Amém! É, agora pode cair outro raio Vira essa boca para lá Agora não é época de chuva aqui em São Paulo, dois meses, pelo menos estou garantido de não queimar meu computador Tá certo Bom, nós vamos começar, o vídeo de hoje vai ser as lâminas de 11 a 20 E, antes da gente começar, eu quero pedir a vocês, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Se você gosta daquilo que está sendo passado aqui, se é produtivo para você, seja um membro do canal Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilíbrio de vocês Bom, vamos nós então, Fê Lâmina de número 11, o açoite, o chicote Bom, vamos seguir aquela mesma linha que a gente fez do primeiro ou você quer explicar ela? Sim, pode ser, pode ser que você comece a falar e o que eu achar que precisa aqui, você coloca mais Beleza Bom, o açoite, geralmente as pessoas comumente fazem a leitura, fazem uma colocação e açoite é demanda Algum problema, uma dificuldade que você vai precisar superar Dependendo das lâminas predecessoras e antecessoras, pode se referir também a uma magia no seu caminho Uma macumba feita, vamos dizer assim Como também pode ser, não uma macumba feita que alguém foi lá e arriou um trabalho para você Inveja, mal olhado, língua que é carregada de palavras ruins contra você, principalmente por uma questão de inveja E essa é a questão da colocação mais comum da Lâmina 11, o açoite Então, essa carta é uma carta de sofrimento, é uma carta de muitas vezes até autoflagelação É uma carta de flagelo, o açoite Algumas pessoas associam a magia porque é um momento difícil que a pessoa está passando Mas dependendo da decisão que você tomou em algumas questões aí Ela pode aparecer falando, agora você está pagando pelo que você fez Ela pode significar energias externas? Pode significar Mas as pessoas adoram quando você chega e coloca assim Essa aqui é uma carta de inveja, essa aqui é uma carta de magia Porque se por acaso você fez alguma coisa, um movimento errado na sua vida É muito mais fácil falar que é culpa de magia e de inveja Nunca você é o culpado No Brasil nós temos um, na América Latina eu diria O povo latino tem essa tendência a terceirizar a culpa O dia que a gente não falar mais nessa Ah, está acontecendo errado porque é inveja, está acontecendo errado porque é macumba Está acontecendo, porque eu sou extremamente bonzinho e só faço coisa certa Então assim, é uma carta de autoflagelo, mas também de conscientização Veja se está vindo de uma energia de fora Ou se essa energia está vindo de você mesmo e querendo terceirizar a culpa Boa colocação Boa colocação Boa colocação Às vezes a gente tem essa mania, isso não é algo nada produtivo Principalmente para quem está buscando um oráculo que precisa de sinceridade e verdade E também a própria vida espiritual A questão da hipocrisia, quando você entra para o mundo da magia, o mundo iniciático Deixa de lado todas as hipocrisias Então aquela coisa de, ah, eu estou mal na minha vida porque a pombagira tomou a frente Ah, eu bebo porque o Exu Caveira entrou na minha vida Mandaram o Exu Caveira para mim, por isso que eu bebo Vamos deixar todas as hipocrisias de lado e aceitar os próprios erros Que aí vai ser mais, vai doer menos esse chicote aqui Que aí não vai ser externo Vai ser justamente o chicote que todo mundo passa Com certeza Lâmina de número 12 Os pássaros Agora o carioca fala 12 Acho tão engraçado que o carioca fala 12 Você fala como? 12 12 Você fala arroz ou você fala arroz? Arroz Ai, mas... Que engraçado Você fala tomate ou tomate? Tinha que ter um mineiro na conversa também, aí fica engraçado Você fala tomate ou tomate? Tomate Ah, você fala colégio ou colégio? Colégio, não, não, peraí Ah, você é meio paulista, você nasceu ali em resenha Não posso, não posso Vamos lá Lâmina número 12 Os pássaros Ai, tá rindo do meu sotaque ainda Espera um pouquinho que eu vou separar os gatos Espera um pouquinho Separa os gatos Ah, pronto, voltei Pássaros Por ser um casal pode representar muito comumente lido como uma união Como um relacionamento Como também pode ser o direcionamento da tomada de decisão para começar ou não um relacionamento Lembrando, um relacionamento não é só uma questão amorosa Pode ser uma questão profissional Pode ser uma visão de negócios se você deve ou não uma sociedade com alguém Entendendo as cartas antecessoras e predecessoras pode dar uma questão positiva ou negativa se a questão abordada for essa E também a questão de você... caminhos de vida Qual você está em dúvida sobre um caminho? Você quer tomar um caminho devido? Onde você vai escolher se você é melhor tomar esse caminho sozinho ou buscar ajuda para começar a trilhar este caminho? Vai, Felipe É interessante que essa carta eu já... no baralho que eu tenho ele é uma carta positiva Mas em outros eu já tive que não era tanto assim A carta dos pássaros normalmente representa uma alegria, liberdade, felicidade Quem não vê um pássaro não fica feliz Mas eu já vi também baralhos em que esses pássaros eram papagaios E assim, muito barulho, muita conversa, muita coisa, muita desconexão Então ao mesmo tempo que ele tem uma beleza, né, porque papagaio é lindo Aqui em casa a gente tem, nessa época, a gente tem revoada de maritaca E é muito bonito, mas ao mesmo tempo tem muito barulho e causa um desconforto Eu gosto Mas as pessoas, nossa, que barulheira Maritaca aí pelo Brasil pode chamar caturrita no sul Pode chamar cocota em Minas Gerais Alguns chamam de tuim, eu chamo de maritaca Como que chama aí no rio? Maritaca também Maritaca É um papagaio pequenininho Então, essa carta significa alegrias Mas quando tem muitos pássaros, dependendo do tipo de pássaro da carta Ela pode significar algum incômodo também Às vezes a uma carta significa fofoca, viu? Então, ela é alegria, ela é boa Mas muitas, dependendo do seu baralho, pode significar também conversa demais Eu acho que fica legal a gente falar, dar essas impressões Lembrando, além da variação de como a lâmina é expressada Você também não acredita que seria também a questão de como Para que você está perguntando, para que você está abrindo o jogo E as antecessoras e as predecessoras Sim, sim, sempre uma carta envolve a outra Nunca é uma interpretação crua Por exemplo, essa carta número 13 que a gente vai entrar agora A lâmina 13, a criança Geralmente, quando nós vemos essa lâmina caindo na mesa Ela representa uma novidade, uma coisa nova Nascimento ou renascimento pode sugerir uma gravidez Mas não obrigatoriamente uma gravidez Dependendo da antecessor e da predecessora Principalmente se vier com a garça depois Mas a questão é que renovações, coisas novas Coisas novas podem ser uma situação nova muito boa Ou pode ser uma situação nova que você não entenda como algo tão bom para você Fê Então, essa aqui é uma carta que faz muita alusão aos herês É uma carta de felicidade, de novidade Mas sempre uma novidade boa Hoje mesmo eu fiz uma leitura Em que essa carta estava abaixo da pessoa que representa a consulente Do lado de uma foice E essa carta embaixo Na verdade, no meu jogo, ela representava o passado O background da pessoa, a base dela E que, na verdade, foi uma criança que sempre recebeu cortes Entendeu? Então, essa carta, ao mesmo tempo que ela representa a interesse Representa a felicidade Ela representa também a nossa criança anterior A nossa criança interior Que, anteriormente, pode ter sofrido vários cortes E isso pode dar um resultado positivo ou negativo Geralmente é negativo Porque a pessoa sempre foi podada, podada, podada Então, viu a importância de outras cartas com ela Mas, normalmente, é uma carta de felicidade E a pessoa, assim, nossa, caiu aquela carta Então eu vou ser mãe, vou ser pai Essa carta vem que aparecer em qualquer momento Nós vamos jogar as 36 cartas Mas, se está lá na frente Se tiver uma garça do lado Se tiver um coração Se tiver aliança É nascimento de criança mesmo Mas, ela significa também essa criança interior Sim Vamos lá Vamos Lâmina de número 14 A raposa A esperteza, a sagacidade De entender uma situação que você precisa usar de malícia Lembrando, malícia e sagacidade não é algo negativo Mas, sim, a interpretação de uma determinada situação que você esteja vivendo Para saber superar ela Tomando o mínimo de danos possíveis E conseguindo a superação Referente à esperteza, à agilidade No processo de vida A carta da raposa, né Ela é No Brasil nós não temos muito, né No sul que tem o jurrilho, que o pessoal chama Mas é o sorrilho, né É a raposa Não é um animal que você encontra muito É mais presente na América do Norte Na Europa E ela significa sagacidade, esperteza Claro, ela não é nem um cachorro e nem um lobo Ela está lá no meio do caminho, né Então, mas ela tem a capacidade de camuflagem É um animal muito esperto Ele sabe Astúcia, né Dentro de muitos baralhos Ela significa armadilhas Por quê? Uma armadilha pode ser colocada para você Por uma pessoa que foi mais astuta do que você Então, é uma carta de atenção Mas dependendo da posição que ela cai Significa uma camuflagem Até você ser a própria raposa Né Mas não é uma carta tão negativa É uma carta de Que tem que ficar esperta Como essa carta está sempre assim, ó Ela Ela tem que olhar para algum lado Então, eu costumo dizer Se ela está de frente Para a pessoa Pode esperar uma armadilha Se ela está de costas Não está olhando para a pessoa Pode significar alguma coisa já passada Eu me baseio muito Pela visão da carta Em relação à pessoa Né Quando eu falo da tempestade A parte negra A parte branca A raposa está olhando para você Ou já não está olhando mais Isso aí me baseio também no tarô Por conta disso aí Para onde ele está olhando Significa passado, presente Futuro Basicamente isso Só uma complementação Se você concorda comigo Armadilhas Não é uma situação criada Mas pode ser uma pessoa Sim Pode ser uma pessoa Que pode estar armando Com toda certeza Pode ser uma pessoa Que é Representa um 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 doce pecado Digamos assim Com certeza Lâmina de número 15 Um urso Eu gosto dessa carta Particularmente Porque minha avó inventou Minha avó me ensinou Foi ela que me ensinou Há muitos anos atrás Como fazer a leitura Do Baralho cigano E ela inventou Uma palavra Para essa carta Ela inventou A palavra Urçada Eu não sei se essa palavra Eu não sei o que é isso não Urçada Alguém está fazendo Uma urçada Para você O que é uma urçada Vamos lá É que aí no Rio Você sabe o que é isso Eu não sei o que é isso Não Essa palavra não existe Foi minha avó que inventou ela Pelo menos eu acredito Que não exista O urso Representa a situação Onde você está forte Ou você precisa correr De alguma situação Que está ameaçando você Com determinada força Precisa de atenção Para você conseguir Superar um determinado problema Ou pessoa Que esteja espreitando você E queira algo Contra você Uma representação Do urso Muitas das vezes Ela também me dizia Que tem determinadas situações Onde você está Um turbilhão Tão grande A tua volta Que a melhor ação É a não ação É você esperar O momento certo Para você agir Então Essa é a representação Que eu tenho Da carta do urso Fala, Fê O urso não é um animal Nosso Não é da nossa cultura Então como a carta é cigana Ela vem de lá Da hemisfério norte É importante para eles Aqui no Brasil Nós temos no máximo Urso de óculos Que eu acho que tem Lá entre o Peru e o Brasil Lá na Serra de Contabana Mas E é pequenininho também Então Eu já estive em lugares Onde tem urso No norte da Califórnia Eu cheguei na casa Do meu amigo E tinha um urso Mexendo no lixo Então realmente É uma realidade deles Então me disseram o seguinte Se um dia você estiver vindo Você está vendo Um filhote de urso Nem pega nele Não toca nele Que a mãe está chegando Se a mãe chegar Não corra Se abaixa Humildade Ela vai embora Ela vai no máximo Te cheirar Ela não vai Provavelmente te atacar Agora Assim Você tem que ser O mais humilde possível E fingir que você Nem está ali É um animal Lindo Né Imagina Ele é enorme Ele Pense em um abraço De urso Ao mesmo tempo Que ele te abraça Com as unhas dele Ele te rasga todinho Então essa é a carta Da falsidade Então é um animal Belo É um animal Garboso É um animal Que vai te abraçar Mas pense que O abraço do urso Significa justamente Te dilacerar Então é uma carta Que representa Seja humilde Para que não Humilde Esperto Né Tem que ser humilde Baixar Fingir de Fazer cara de paisagem Fingir que não está ali Nem respire Se você for humilde E não tiver um movimento Brusco A falsidade Não vai te pegar Eu tinha um chefe Que fala Eu fui comissário de bordo Todo mundo sabe disso Então ele falava assim Você sabe qual o melhor Comissário que existe Qual o melhor comissário Eu falava qual É aquele que não existe Aquele que nem aparece Então é a mesma coisa Se aparecer a carta da falsidade Para você Nem apareça Diante dos problemas Tenta ser o mais discreto E diante de uma situação De perigo Você seja discreto E muitas vezes No ambiente de trabalho Para a gente É perigo Né Lâmina de número 16 A estrela Na minha opinião Essa é uma das melhores lâminas Que nós temos No Baralha Cigano Porque a representação dela É a sua estrela brilhando É você A sua magia A sua força A sua luz E de como você está No momento Com essa sua luz Com essa sua Como é que você está Vibrando Como é que você está Brilhando Se você está brilhando muito Se você está brilhando pouco Você precisa Fazer alguma coisa Para brilhar mais Alcançar seus objetivos Ou você já está brilhando bem Está conquistando tudo O que você quer na vida A lâmina 16 É uma representação É Grosseramente colocada Como a sua luz E o que você precisa fazer Para aumentar ela Pelo menos eu vejo assim Fer É acima de tudo Uma carta de sorte Né No tarô também Tanto o sol Quanto a estrela São cartas muito positivas A estrela no tarô Ela representa Todos os elementos Elemento fogo Que é ela mesma Representa O passarinho Que está ali do lado É o elemento ar A água Que passa pela virgem Que está derrubando A ânfora A terra Então Ela tem todos os elementos É uma carta de esperança Acima de tudo Então assim Esperança é a última que morre Se aparece uma estrela Essa estrela é a guia Tanto que eu sempre canto Essa estrela da guia Guiou nosso pai Guiou seus filhos Caminho que vai Ó viva Jesus Nosso pai redentor Que na Santa Cruz Seu sangue derramou É uma estrela de norteio É uma estrela que te guia Mas é uma estrela da sorte É uma carta de sorte É uma carta de renovação É uma carta sempre de renovação Sim, né A famosa luz no fim do túnel Esperança Sim, sim Lâmina de número 17 A garça Bom A garça também é uma lâmina de renovação Uma carta que mostra Vamos dizer Novos ciclos Novos ciclos Ou anunciar de um novo ciclo Ou anunciar De uma determinada situação Pode ser ela uma notícia Ou você mesmo Ou mostrar a necessidade De você criar situações Para você superar determinados obstáculos Mudanças interiores Não somente exteriores Pedro Então A garça Na verdade em outros baralhos É justamente a cegonha Ela não é a garça Mas como é tudo Pode botar um tuiuiu aqui Que vai ser mais ou menos nesse sentido São pássaros da mesma Semelhança Se a gente olhar A garça Eu tinha uma senhora Que lia a carta para mim Quando eu era pequeno Que ela era japonesa Então ela chamava isso aqui de tsuru Tsuru significa saúde Então quando mostrava essa carta Para ela Na cultura dela Significava saúde Não significava mudança Novidades Para ela é saúde Viu como é importante A cultura da pessoa Nós não temos urso no Brasil Mas eu entendi o que é ursada Que é a falsidade Essas coisas Agora a mesma coisa Eu chamo de cegonha A cegonha nunca Coloca um ninho Numa chaminé só Ela sempre vai mudando Ela é bem Mutável E aí Se essa carta aparece Pode significar gravidez Pode significar novidades Em várias áreas Mas é uma carta De mudanças E novidades E o correto Pela estrutura Do baralho cigano É chamar de cegonha Eu aprendi como a garça Mas é Realmente a cegonha E meus irmãos e irmãs Que estão ouvindo agora Vocês perceberam A importância Dessa Dessa parte Da conversa De entender Que a cultura De cada um Auxilia Na questão Da leitura Ou seja A espiritualidade Que acompanha A pessoa que está lendo Sabe da cultura dela Está ali auxiliando Então vai se mostrar De forma entendível Para que aquela pessoa Possa dar De forma mais fidedigna Possível A leitura dela Vamos dar um exemplo Por favor A próxima carta É a carta do cachorro Carta do cão Tem gente Que tem pavor De cachorro Tem gente Que simplesmente Não pode falar A palavra cachorro Que começa a tremer E traumas mesmo Já para mim Cachorro é minha vida Está aqui do meu lado Então quando a gente Vê a carta do cachorro Do cão Representa sempre Um aliado Se eu vejo Por exemplo Um cão E vejo um coração E vejo Um homem do lado E ali a mulher Significa que Um aliado Um amigo Pode se tornar Um amor Entendeu Mas ele é Uma carta De muita confiança E também Eu olho para o lado Que ele está olhando Se ele estiver olhando Para você Ele está te protegendo Se ele estiver de costas Você está fugindo Da proteção dele Mas é uma proteção É alguma coisa Positiva te acompanhando Agora Na cultura geral Como eu te disse Tem gente que tem pânico Que a hora que eu olhar Essa carta Vai falar Se é a carta do diabo Mas não é É verdade Tem gente que tem pânico E num caso desse Não é esse o significado Nunca Nunca é o bicho Que vai te atacar Quando eu vejo um cachorro Eu quero abraçar Ele pode latir para mim Mas eu quero abraçar Então é a mesma coisa É da cultura geral Das pessoas O cão é uma coisa boa Agora vamos para a cultura árabe Para a cultura árabe Com certeza Ele iria usar isso aqui Não gostaria Mesmo porque Para falar Até palavrões Eu vou traduzir um palavrão Filho de uma cadela Com mil cães O cachorro É mal visto Muitas vezes No mundo árabe Então Enquanto aqui A gente acaba mal dizendo De outras formas Lá Sei lá Chama a mãe de A mãe não A pessoa Com o nome de outro animal Lá Utilizar o cachorro É feio Então Para certas culturas Não significa uma coisa boa Mas para nós Para a cultura Cigana É uma carta positiva É uma carta de um aliado Lealdade Lâmina de número 19 A torre Bom A torre Ela Dependendo das antecessoras E predecessoras Num significado geral Ela representa a estrutura Ela representa Como você está indo O que está acontecendo Está tudo bem Estou firme Estou sólido Estou com A minha vida Apontada E solidificada Para o lugar Correto Não estou É Eu faço uma colocação Que muitas das vezes A torre Dependendo das antecessoras Mostra a necessidade De você fazer Uma reestruturação De vida Ou Você auxiliar Alguém Seja alvo do jogo Para Estar Conseguindo fazer Essa reestruturação Então Essa carta Ela é bem Interessante Pelo seguinte É É uma carta De experiência Toda torre Ela Ela representa A idade Ela representa A velhice Representa A longevidade Aqui No meu baralho Significa Espiritualidade Não sei porquê Mas eles escreveram aqui Espiritualidade Mas para mim Eu levo em consideração Tudo isso A experiência de vida Que faz talvez A pessoa ser elevada Mas significa Longevidade E é interessante Que um dia desses Eu estava Correndo no YouTube E eu vi uma cigana Fazendo uma interpretação E ela estava lendo O baralho Cigano E ela falou assim Não Carta da torre É horrível Carta da torre É uma carta Que desmorona Primeiro que ela não era cigana Porque existem dois códigos Uma coisa é baralho cigano Outra coisa é tarô No tarô Ela significa realmente Desmoronar Para poder reconstruir Para criar uma nova base No baralho cigano Significa experiência Espiritualidade Às vezes até altivez Agora Olha que interessante Hoje eu estava Tem uma cliente minha Que vira amiga A gente Eu jogo para ela Há mais de 25 anos E eu estava lendo Para ela Ela mora no Canadá E ela falou assim Eu quero saber Se a viagem Que eu vou fazer Para Para Escócia Se vai ser Proveitosa Apareceu Esta carta Que é a carta do castelo Logo Na mente do leitor Tudo a ver com Escócia Certo Logo depois A carta do coração Logo a carta Logo depois A carta de um homem A carta do cigano Ou seja Lá Na terra Na Escócia Para onde você está indo Você Vai dar umas bicocas Literalmente é isso Se ela me faz uma pergunta Dessa Escócia Mostra Mostra isso Está dizendo que é isso Que vai acontecer E pode ser duradouro Porque justamente A A espiritualidade Aliás Está providenciando tudo isso E a carta da torre Significa algo Que vai durar Primeiro A solidez Diferente Diferente Da do tarô Que é a Que é Lâmina de número 20 O jardim É um jardim Normalmente significa Os amigos Significa o métier Que você faz com as pessoas E aqui Para mim Está aqui? Mostra Onde está aparecendo? Agora eu vi Aparece uma fonte No meio do jardim É uma fonte Então ela Representa isso Tem as árvores Representa os amigos Só que nos jardins franceses Aquela coisa É gostoso estar lá Mas ela me traz Mais ainda Como é uma fonte É um espelho d'água Quando você tem Um espelho d'água Você olhando Você reflete A sua própria energia Nela Vê que você está bem E só quando você estiver Estiver bem Esses amigos Vão estar próximos Você viu como dá Para dar uma Fazer uma jornada Em cima dessas Cartas Mas acima de tudo É uma carta Os jardins Representam os amigos Os bons laços Pessoas novas Entrando na sua vida E eu acho Para mim Essa carta tem tudo A ver com o sangue Também Com a natureza Pura E vamos encerrar Por aqui Nós fizemos Da carta 11 A carta 20 Das lâminas Do baralho cigano Nos despedimos Por agora E logo em seguida Aqui no canal Vocês vão estar Recebendo Um vídeo novo Com as lâminas De 21 a 30 Fê Palavras finais Para esse vídeo A palavra final É Nos vemos Daqui a pouco Vamos trocar de blusa Só para fingir Que não estava No mesmo dia João Ah dedo duro A gente vai gravar Tudo hoje E vai botar Em dois vídeos Para facilitar A visualização Do vídeo E para que seja Um conteúdo Que vocês possam Estar estudando De forma Não muito corrida Mas sim Dividido certinho Para vocês Meus irmãos Não esqueçam De deixar o like Se inscrever No canal Se você gosta Daquilo que está Sendo feito aqui Seja um membro Do canal Toda ajuda É bem vinda E necessária Desde que não Desequilibre vocês Muita paz Muito axé E até o nosso Próximo vídeo Tchau